No programa de hoje, eles estão caminhando para a reta final do processo de transformação do negócio. Uma prova de gestão dá uma visão geral sobre a empresa? Não adianta ter um bom produto ou serviço sem um modelo de negócio? Depois que eu criei a loja, foi só correria e a gente não teve tempo de escrever nada. Só foi fazendo. Eu imagino, imagino. E tem surpresa no programa de hoje, cuidar do próprio corpo físico para ter mais produtividade. E descobriram como ganhar mais saúde, porque por aqui eles estão precisando, hein? Agora eu pergunto, como é que está a coluna, o sono? Vocês conseguem dormir, gente? Eu estou tendo bastante insônia, muito cansaço. Fazia tempo que essa galera estava parada. O meu compromisso com vocês é eliminar essas dores nas costas, tá? Saca só esse job, três sortudos são selecionados para um programa empresarial. Eles já entenderam que um negócio não é brincadeira. Para ter sucesso, é preciso colocar o sonho e as emoções à prova. Eu tive um pouco de amadurecimento de certas ideias, certas propostas de um negócio que antes eu não via. Parece que está mais claro mesmo para onde que eu tenho que ir, o que eu preciso usar de ferramenta. Durante cinco meses, eles vão estar imersos em um baita processo de transformação. Eu, Helen Genaro, estou ao lado de dois especialistas do Sebrae. Um deles, Cláudio Porter, uma pessoa que manja tudo do mundo dos negócios. É que eu tenho um modelo mental atrelado a um negócio que tinha uma expectativa baixa de faturamento. Eles recebem aulas de como gerir a sua empresa. Um verdadeiro anjo que vai dar as mãos ao empresário. É Rodrigo Maia, porque é de orientação e cuidados que todo mundo precisa. No final do programa, todos ganham. Eles se transformam em melhor pessoa, melhor empresário e oferecem um serviço de melhor qualidade aos seus clientes. E você, em casa, também aprende com tudo isso. Nós todos juntos, no Esquadrão do Empreendedorismo. No episódio passado, eles tiveram a sorte de ter um aulão com Forner sobre vendas. Ao demonstrar seu pitch, descobriram a ginástica que é vender. E teve gente que flopou. Pensa só descobrir o que você fazia há tanto tempo errado. Uma vantagem das nossas locações a bolsa, na externa, por exemplo, se você quer dar uma testada ao jogo antes de comprar, você pode fazer a locação do Caribe de R$ 2,00 em uma semana. E aí, na volta, quando você trazer o jogo de volta, na resolução, você fala, olha, eu gostei do jogo, eu quero comprar. A gente dá esses R$ 18,00 que você pagou na operação, e o desconto, se você for comprar. Como se fosse um test drive. Rodrigo, quando você fez uma demonstração para mim, você ficou mais de 23, 24 minutos. Descobriram ainda que o lance é investir no Visual Merchandising da empresa. Talvez vocês vão ouvir pela primeira vez uma coisa chamada Visual Merchandising. É o quanto a minha loja faz o meu papel para vender. E neste caminho de entender o que fazem e como fazem, nossos empreendedores precisam saber como gerenciam o próprio negócio. Ele quer fazer sozinho, ele quer abraçar tudo, e a gente não consegue. Muitas planilhas de organização, de entrada e saída, então eu tenho anotado, não uso cartão da empresa para gasto pessoal, uso apenas para fins da empresa, tem uma planilha de quanto eu investi aqui dentro, quanto que eu tenho de estoque, eu tenho isso tudo bem muito anotado. De dinheiro mesmo, tem que se planejar muito bem, tem lançamentos planejados, por exemplo, dos card games, eles têm, às vezes eles lançam muito rápido. E se a gente não trouxer o produto novo, é bem complicado, porque hoje o mundo é feito por tendência. Então mudou muito, então hoje é necessário, assim, cada dia aprender. Eu acho muito importante isso. E se for para mudar, a gente muda, do chorando, sorrindo, a gente vai, né? Se não for mesmo para... Mas eu acho importante, né? A venda pela internet, né? Hoje em dia, todo mundo diz que compra pela internet. Você tem que estar aberto. Se eu quero estar no mercado, eu tenho que estar aberto às novidades. E vamos dar as boas-vindas aos nossos empreendedores. Sejam bem-vindos, Glaucia, Rodrigo, Dona Sandra. Como é que vocês estão? Ótimo. Eu imagino que o pessoal já está reconhecendo você nas ruas. Está sendo super diferente, uma experiência única. A empresa de vocês funciona basicamente com a energia de cada um. A Glaucia tem um auxiliar, né? Rodrigo se divide em duas funções, né? Ainda tem um emprego e também vai para a empresa, cuida da limpeza de todos os games. Tem a namorada para ajudar, mas é você que está ali, né? Firme e forte. Dona Sandra, além de cuidar das clientes, tem o escritório de advocacia e ainda viaja para fazer as compras, Dona Sandra. Agora eu pergunto, como é que está a coluna, o sono? Vocês conseguem dormir, gente? Eu estou tendo bastante insônia, muito cansaço. Vocês não estão se cuidando? Não. A saúde não? Não dá tempo? Não dá tempo. Então, no nosso programa de hoje, eu vou lançar um desafio para vocês. Esse é o desafio de vocês comigo. Olha só. Sabe por quê? Porque não adianta vocês terem sucesso financeiro e não ter as outras áreas bem resolvidas. Então, eu vou mandar uma mensagem no celular de vocês. E nesta mensagem vai estar escrito o endereço onde vocês três vão se encontrar. E daqui a pouco eu vou estar lá com vocês. Combinado? Combinado. Combinado. Para passar o desafio para eles diretamente. Vocês sabem o que a gente está fazendo aqui? Vocês têm ideia? Nossa, a menor ideia. Vou dizer que é uma coisa boa, como todos os desafios. Ou eles são aprendizados, mas eles sempre são uns presentes para vocês, né? Pensando nisso, a gente vai proporcionar mais um presentão. Mas não sou eu que vou revelar, tá bom? Então, vamos lá. Chegamos. Galera, sejam todos bem-vindos à nossa academia. Academia Fórmula do Shopping Campo Grande. Meu nome é Herbert, eu sou coordenador técnico da academia. Lembram que vocês disseram que tem um pouquinho de dificuldade de dormir, tem um pouquinho de dor nas costas. Vocês estão aqui com um profissional de educação física, eu me retiro agora. Hoje é o momento para você tirar para vocês aqui, cuidar da saúde de vocês, eliminar os estresses, sair daqui relaxado. Prepara, atenção. 3, 2, 1, vai! Valendo! Isso! Sobe e desce. 3, 2, 1. Isso, perfeito. Vai de lado. Agilidade lateral. Maravilha. Puxou, subiu. Quem quer fazer mais 50 repetições? Vai, levanta a mão. Sensacional, galera. Então, galera, gostaram do treino? Sim. Muito importante cuidar da nossa saúde, não é verdade? Pensando nisso, a Fórmula do Shopping Campo Grande tem um desafio para vocês. Espero que vocês aceitem. Eita! Então, aqui, galera, tem um espaço para você preencher o seu nome, CPF, colocar o telefone e-mail e vocês ganharam 30 dias aqui comigo, tá? Vou cuidar de vocês aqui. E, ó, o meu compromisso com vocês é eliminar essas dores nas costas, tá? E também para vocês ganharem mais disposição. E aí, vocês gostaram do desafio e do presente? Sim, sim. Com certeza. Qual é a proposta do esquadrão? Toda vez que vocês vierem, vocês vão gravar um depoimento no celular de vocês durante 30 dias. E todas as semanas a gente vai mostrar no programa um trechinho do seu avanço aqui na academia. No próximo bloco, depois de entender a importância de cuidar da própria saúde, eles vão aprender que uma gestão mal feita pode arruinar o negócio. Vamos para o desafio do anjo, a pedido de Rodrigo Maia. Estamos de volta com o Esquadrão do Empreendedorismo e eu estou aqui com meus atletas e empreendedores. Fiquei orgulhosa de vocês, parabéns. Obrigada. E agora é com vocês, né? Um mês praticando exercício. Vamos ver como é que vai ficar esse sono, a coluna. Né, dona Sandra? Tem que melhorar. Bom, nós também temos a missão de sempre tirar vocês da zona de conforto. Por mais confortável que ela esteja, eu ainda vou colocar um pouquinho, vamos dizer assim, de uns parafusos nesse conforto, sabe? Para dar uma cutucadinha. Por isso que hoje a minha ideia foi trazer o nosso anjo aqui para o estúdio. A gente vai mudar um pouquinho, então seja bem-vindo, Rodrigo Maia. Vem para cá. Seu anjo. A discussão de vocês agora. Então, atletas e empreendedores, o nosso desafio vai ser um triátil. E nesse triátil, nós vamos encaminhar um consultor para cada uma das empresas de vocês e nós vamos elaborar um canvas. Um canvas é um único papel onde nós vamos olhar o modelo de negócio de cada uma das empresas. E nesse modelo de negócio, ao término disso, nós vamos procurar visualizar e buscar a oportunidade de redescobrir o modelo de negócio de cada um. Né, vamos olhar um pouco para trás e vamos também olhar para frente, projetar um pouco mais onde é que a gente quer chegar. Vamos nessa? Vamos juntos? Vamos, sim. Então, contem comigo que eu sou o anjo de vocês. Eu sou a Andresa Lima, sou gestora em marketing, especialista em marketing, estratégia e venda e inovação. Nós trouxemos para os empreendedores um modelo, uma ferramenta que ela chama Canvas, onde nós vamos ter a oportunidade de modelar o negócio em uma página só. Bom dia, Cláudia. Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Que bom te ver. Eu vim em nome do Rodrigo, né? O nosso anjo do esquadrão. E eu vim hoje trazer uma ferramenta para você, uma ferramenta maravilhosa, que é a nossa ferramenta que ela chama Canvas Modelagem de Negócio. Todo negócio, ele existe, né? Para ele sanar, resolver um problema ou sanar a dor. E a modelagem do negócio, ela vem fazer essa engrenagem para que você possa, né? Resolver esse problema, mas gerar valor para o seu cliente e gerar valor para o seu negócio. Sandra Rigo, é você? Sou eu mesma. Então, eu estou aqui com uma missão Sebrae para você. O nosso objetivo aqui hoje é ter percepções sobre aquilo que você tem do seu negócio e o que a gente pode melhorar no seu negócio. O que eu posso melhorar, o que eu posso desenvolver para diminuir essa eficiência operacional? Porque qual que é a premissa dos negócios, né? É lucro é igual a ganho menos custo. Então, quanto menos custo eu tenho, é mais desenvolvida as minhas etapas de operação, mais eu consigo ter esse equilíbrio. Vamos começar aqui do segmento do cliente, né? Então, vamos entender quem que é o seu cliente. Eu pensei nessa experiência gastronômica, num público saudável, segmento de clientes, público sustentável. Acho que seria um... Sim, é um segmento. Jovens, adolescentes, adultos, né? Faixa etária entre 17 e 30 anos, né? Elas querem ter um tempo de lazer entre interpessoais, né? Elas buscam uma atividade para fazer com os amigos, né? E nós falamos, trouxemos aqui o público geek, né? Que são aquelas pessoas que têm mais afinidade. Mas eu preciso entender melhor essa definição aqui que você colocou desse segmento do público geek. Bom, o geek, hoje ele é meio que universalmente falado, né? Tem muitas definições, né? Mas pra simplificar, pra mim é uma pessoa que gosta de séries ou filmes de Senhor dos Anéis, ou do Harry Potter, né? Ou pro pessoal mais novo aí que assistiu a série aí do Sandman, né? Pode ser um mundo fantasioso, pode ser magia, uma história recriada dos quadrinhos, né? Antigamente tinha essa visão do geek, nerd, né? Que seriam praticamente sinônimos, né? Mas hoje em dia não. É o mundo pop da atualidade, é você meio que ser geek, né? Você gostar de uma série, os filmes, os maiores campeões de bilheteria são desse mundo nerd geek, né? Então, a gente, assim, é tudo misturado, não é mais um sinônimo de nerd. Então, a gente tá colando esse post-it aí, que é referente à proposta de valor do perfil de segmento dos clientes card games. Como o cliente gosta de se relacionar com a sua empresa hoje? Eu tenho um relacionamento com o pessoal, com meus clientes, que não são aqui. Minhas lojas não é, assim, né? Aquela loja, departamento, franco. Aí eu tenho aqueles perfis de cliente. Às vezes eu vou até nas lojas, eu vejo o perfil do cliente que já compra, né? E que pede alguma coisa, ou mesmo sem pedir, eu já tiro uma foto, eu mando. Aí o próprio funcionário me chega, manda para os clientes. Você tem usado o WhatsApp como uma ferramenta de vendas ativa no business? Contato com clientes, sim. E já efetivou venda através do WhatsApp? Sim, sim. Porque o WhatsApp, ele é uma ferramenta incrível, né? Hoje ele já está conectado com todas as demais, Facebook e Instagram. Você consegue, inclusive, fazer uma promoção de venda, um impulsionamento através do WhatsApp e direcionar para o Facebook e para o Instagram. O que você faz que outro negócio não faz que você entrega de valor para esses clientes? É que você entrega um produto sem conservantes. Sem conservante químico. Sem conservante químico. Esses aqui são os eventos oficiais, né? Que agregam valor para os jogadores competitivos, né? Da cidade, né? São as únicas lojas oficial. Que legal, muito bom. Então é isso, olha só. A gente aqui, na verdade, fez um início do seu modelo de negócios. Quais são os recursos chaves, né? Essencial para que você proporcione para esse seu público uma experiência de compra agradável. Então qual que é a missão agora? É pensar sobre tudo isso que a gente conversou e ir acrescentando aqui todas essas necessidades, né? Todos esses pontos que precisam ser analisados antes de fato da gente ir para o plano de ação e executar tudo isso na prática. Certo. Achei muito interessante. Foi uma coisa de colocar isso realmente no papel, né? Antes a gente ficava mais com essas coisas na mente, né? Colocando no papel, conversando com o consultor, eu tive um pouco de amadurecimento de certas ideias, né? Certas propostas no negócio que antes eu não via. Ah, eu acho que a Andresa, ela é um segundo anjo nesse caminho aí. Porque ela despertou isso de novo em mim e me fez ver a essência do empólio. Porque não é fácil você acreditar no seu sonho. E fazer as pessoas acreditarem, né? Não é simplesmente acreditar, é entender o porquê disso, levar para as pessoas o porquê disso. O porquê que eu estou entregando esse tipo de produto. Desafio concluído. Agora nossos empreendedores vão compreender melhor o próprio negócio. Será que eles estão no caminho? Daqui a pouquinho, Sala de Vidro com Cláudio Forner. Esquadrão do Empreendedorismo está de volta. Chegou o momento da prova dos nove. Cláudio Forner já está aqui. Está bem, Forner? Tudo bem, Ana? Está com uma cara sorridente, né? Tudo tranquilo. Mesmo assim, estamos no momento da Sala de Vidro. E aí, Forner? Vamos assistir os desafios? Vamos lá. Meu modelo de negócios, determinei que o público-alvo é público que gosta da experiência gastronômica, que busca um saudável, um ecológico, com canais de vendas, com o propósito de consumir esse produto sem conservante, com alto valor nutricional, esse produto artesanal, com pontos de vendas em feiras, lojas, redes sociais, dando mais desconto, promoção, brindes para o cliente, para trazer o cliente para a gente, através de atividades-chave de produção, distribuição e também network e relacionamento com o cliente, buscando sempre fornecedor, profissionais de saúde, parceiros do mesmo nicho, para poder linkar todas as nossas vendas. Lembrando dos nossos recursos-chave, que é a fruta natural, o limão, a mão de obra e a embalagem e a rotulagem de melhoramento para poder fazer toda essa entrega até o cliente. Meu modelo de negócios, ele trabalha com o perfil de clientes de 17 a 30 anos, são o perfil de pessoas que gostam de jogos, temos várias propostas de valor, vou ressaltar suas principais, que é a curadoria de jogos, fazer essa análise dos jogos, fazer a limpeza dos jogos que a gente oferece para a locação e campeonatos. A gente também tem como parceiros principais fornecedores de jogos de tabuleiro, fornecedores de jogos de cartas e a parceria com os campeonatos Konami, que são os campeonatos oficiais. Nossos canais de receita se resumem basicamente em venda de produtos, planos de mensalidades e venda de snacks. A proposta de valor seria Moda e Beleza, com praticidade, comunidade e tendências de moda, através do WhatsApp, Instagram, Facebook e relacionamento pessoal mesmo. para uma mulher elegante, executiva e casual. Minhas parcerias seriam uma representação de uma moda, através de fábricas, consignação e representantes de produtos. Pelo salão, nós teremos um serviço mais expresso, atendimento rápido, pelas necessidades que as pessoas têm, às vezes. E os meus custos seriam aluguel, funcionário, água e luz, eu considero como fixo. O canal de receita veria da loja, bem como do salão, da prestação de serviço. E o meu ganho, como o final de tudo isso, seria, para me estar feliz, uns 5 mil reais mensal. Forna, eles são todos seus. Obrigado, Elia. Então, gente, tudo bem? Tudo bem. Eu vou começar pela Sandra. Observe que a gente fez uma orientação, você mudou de local. Mudando de local, o Canvas mostrou para vocês, de forma muito clara, que seu público mudou. A forma como eu vou atender esse cliente, esse novo cliente, ela muda também. Então, Elia, olha só que interessante, né? Vem uma expectativa de lucro da Sandra, que eu tenho certeza que está atrelada ao modelo antigo. Porque eu tenho um modelo mental atrelado a um negócio que tinha uma expectativa baixa de faturamento. Então, como o nome do negócio da Sandra estava atrelado a preço... Leve. É, e aí o preço leve, ou seja, o meu foco competitivo é preço. Eu não posso trabalhar com moda, com beleza, cujo mobilizador é preço. Rodrigo, nós temos três negócios em um só. O Rodrigo, ele é um ambiente para as pessoas jogarem. Eu tenho uma locação, eu tenho a locadora, que faz a locação dos jogos. E eu tenho o varejo. Claro que a gente vai precisar segmentar. Então, você precisa preservar, você precisa otimizar qual dos três nichos é o principal pilar do negócio. E os outros são periféricos. Então, assim, eu preciso alocar o recurso no principal, preciso trabalhar os periféricos como alimentador. E vice-versa, vou criar uma roda que vai retroalimentar todo o teu processo do modelo de negócio. E para a Glaucia? Então, aqui, nós vamos precisar fazer uma redefinição. Porque nós temos uma identidade de empório, que não é um empório. E nós temos o limão, que é o carro-chefe. O produto onde você vai, que o Canvas deixou muito claro. O que ela tem de produto hoje, de mix, não dá sustentação para uma expansão do negócio, uma ampliação do próprio negócio, a gente não consegue dar escala para esse tipo de negócio, porque é um nicho muito restrito. A gente vai tentar quebrar isso. Mas a verdadeira boa notícia é o espaço de mudança, que o Canvas deixou claro para os três. É uma fotografia fantástica. E quem está nos assistindo, nesse momento, ela está pensando, meu Deus, eu não tenho a foto do meu negócio. Corra para tê-lo. Porque sem essa foto, qualquer movimento é aquela história acerta ou erra, tentativa de acerto e erro. Eu posso estar acertando? Posso. Mas eu posso errar. E se você que é empreendedor, aí em casa, quer também produzir o seu próprio modelo de negócio, é só acessar este QR Code que você chega até a ferramenta que o Sebrae disponibiliza no próprio site deles. Então, é ótimo. Todas as orientações que vêm, a gente tem que abraçar mesmo e colocar em prática. Estou aberta para as orientações, o que for melhor. Tanto é que a gente busca orientação para isso, né? Então, eu estou aberta aos nomes que foram colocados e que o For Melhor a gente vai escrever. A gente faz uma análise crítica, né? Como a gente errou, né? Também um... Que a gente pode começar tudo de novo e melhorando, né? Para dar certo mesmo, né? Bom, naquele momento em que ele falou que eu tinha que dar um foco, né? Ele tem que entender o meu carro-chefe, o meu carro-chefe, né? Então, na hora que ele falou, surgiu esse estalo, eu fiquei abismado, porque eu não tinha pensado nisso antes. Para bater aquela sensação de nostalgia, né? De lembrar daqueles momentos bem do comecinho, foi a trajetória, passar pelas dificuldades, os perrengues, né? Superar os desafios, né? Lembrar de tudo isso e colocar tudo isso numa página, né? Fazer uma pequena história foi muito divertido, foi muito proveitoso, né? Eu estava meio travada, não sabia muito bem para onde ir, sabia, já tinha consciência de que era um nicho muito específico, era uma coisa interessante, mas que talvez ela sozinha não vai dar o retorno que eu preciso. Então, eu preciso trabalhar e mexer nessas outras vertentes que tem para poder fazer o negócio fluir. Na verdade, ele me confirmou o que no fundo eu já sabia, né? Que eu preciso reestruturar meu negócio, agregando, não sei se um novo produto ou um novo jeito de eu levar o negócio. Então, ele só reafirmou isso. Para mim, foi muito importante que eu precisava dessa afirmação do que eu já sabia de um novo modelo de negócio. É, no programa de hoje, vimos que o desafio do empreendedor é tirar o sonho da cabeça e colocar no papel, olhar, tatear, analisar, saber se ele é viável e de que forma é possível torná-lo promissor, sem esquecer o que move o coração para empreender todos os dias. O melhor modelo de negócio é aquele que ouve a voz do coração e executa com a razão. Legenda Adriana Zanotto